Elô, queria começar falando com você, não tem como a gente receber você aqui e não falar dos resultados da Vamos e da Movida. Quero começar com a Vamos, que dobrou o lucro aí, apresentado no primeiro trimestre de 2020. Queria saber aí a sua avaliação dos números da empresa. Tá bom, é, só, sempre, o disclaimer, eu sou acionista da CIPAR, é uma posição relevante de mim, então, eu sou suspeita porque eu gosto muito. Mas, eu acho que Vamos é aquela empresa do sonho, sabe? Então, quando você olha a empresa que você vai comprar e que você tem um potencial de crescimento muito alto, e é um crescimento que é acompanhado com um ganho de escala, né? Então, a gente chama de alavancagem operacional, então, o custo não cresce na mesma proporção da receita, então, pra mim, no fundo, ela é uma empresa dos sonhos. Uma vantagem que é raro você conseguir é, ela não tem nenhum por cento de market share. O que, basicamente, quer dizer que se ela dobrar todo ano, ela leva ainda uns quatro anos, ela ainda não tem como dobrar, eu explico o porquê, mas ela leva ainda uns quatro anos pra conseguir chegar em 10% de market share, que é um market share que, eventualmente, começa a ficar grande, mas não é nada perto dos quase, sei lá, 22% que a localiza tem na obra de carros. Mas o resultado veio muito forte, a empresa, ela vem crescendo muito consistentemente, ela fez um movimento relevante no ano passado de compra de caminhões no auge da crise, então, comprou muito caminhão, comprou barato, e a gente tá num momento agora que tá faltando caminhão, então, tá faltando caminhão pra todo mundo, a gente teve uma super safra, o Brasil vem não investindo em caminhão há muito tempo, então, a frota envelhece, alguns caminhões já não conseguem rodar longas distâncias. Então, assim, ela tá num momento céu de brigadeiro, né, ela tá crescendo, ela tem espaço pra continuar crescendo, e aí falando de vamos, né, então, acho que é muito nessa linha. Se quiser, eu falo já de movida, senão a gente pode falar mais um pouquinho de vamos. É, vamos continuar aqui um pouquinho em vamos, daqui a pouco a gente vai pra movida, Elô, mas é que eu queria entrar num ponto que a Vamos abriu, né, capital neste ano, tem a intenção de captar mais dinheiro no mercado ainda em 2021, e eu queria saber se, na sua opinião, esses movimentos mostram um grande espaço aí pro crescimento ainda da companhia? Mostram. Acho que, assim, a cabeça, e quando você olhar todo o grupo, a cabeça sempre vai ser de o que eles fazem tem um retorno muito alto, que nem sempre o mercado consegue perceber, primeiro porque a empresa, ela é mais alavancada, né, então ela tem mais dívida, porque ela, quando ela compra caminhão, ela gasta dinheiro, então, então, o ROI, que é o retorno sobre o capital investido total, ele não é tão alto, ele é, vamos falar assim, cerca de 11%, mas quando você olha o ROI, é de mais de 20% numa empresa que cresce, é muito raro você conseguir um ROI alto numa empresa que cresce muito, geralmente elas não estão ainda nesse patamar. Então, a ideia é realmente, assim, eles tentaram fazer esse IPO, foi a terceira tentativa que eles conseguiram, na primeira tentativa, o mercado não quis pagar e que jogou muito pra baixo o preço, eles abriram mão, na segunda tentativa foi às vésperas da pandemia, eles abriram mão e aí agora saiu o seu barato, o IPO, então a ação de cara já subiu logo uns 50%, e tá mais ou menos nesse patamar, mas a controladora ainda tem quase 80% das ações, então, eu acho que faz sentido decidir o item até uns 50%, e já é num outro patamar de preço, então a minha expectativa, assim, é que uma vez que o balanço da empresa real avanque de novo, eles vão pra uma outra rodada, porque a demanda pelo produto deles tá muito alta, e são contratos longos, né, de 5 anos, então, acho que assim, a expectativa, ela é muito boa, e a gente já tá num outro patamar de preço, então eu fico bem animada. Queria falar de movida, tem algum ponto ali da Vamos, que não abordei, que você queira falar, ou podemos mudar aqui, Elô? Não, acho que assim, no final das contas, a Vamos, a Vamos, ela é um caso muito parecido, por exemplo, com a Log, né, então é uma empresa que executa muito bem, tem um potencial de crescimento muito grande, o market share ainda muito pequeno, então o mercado começa a olhar agora, sabe aquela história de na corrida do ouro, quem fica rico é o vendedor de picareta, então, no final das contas, a Vamos, ela tá um pouco nessa posição, a Log eu não tenho, tá, mas ela tá um pouco nessa posição, então acho que é por isso que o mercado tem comemorado bastante a ação, enfim, os resultados estão em pontos. Tá certo. Eu tô falando em movida, né, a movida entregou resultado forte também aí no primeiro trimestre, você acredita que as locadoras seguem sendo resilientes aí, mesmo num cenário de pandemia que a gente tem vivido? Eu acho que sim, olha, por curiosidade, eu, quando eu abri o resultado, eu abri pra assim, tipo, o resultado veio bem forte, eu falei, então, ao invés de comparar com números ajustados por pandemia, eu vou olhar o que eu projetava lá em terceiro trimestre de 2019, que quando o resultado saiu, quando eu atualizei meu modelo, era novembro, então, estavam tendo os primeiros casos lá na China. E, olha só, o setor de aluguel de carros, né, que é o de diárias, ele veio exatamente o que eu tava acreditando, assim, foi na vírgula, o setor de aluguel de frotas veio uns 20% acima, e o EBITDA, a venda de seminovos veio com resultado acima, mas veio muito abaixo, né, eu já explico o porquê, mas o EBITDA consolidado veio 10% acima do que eu projetava antes da pandemia, então, ela teve a pandemia, teve todos os problemas que teve, e já tá num patamar acima do que eu projetava, então, vem bem forte, e eu acho que, assim, as empresas todas, elas estão se organizando, tá, então, o que eu tô falando não é só movida, mas é também localiza e unidas, elas estão se organizando pra viver esse novo mundo, então, nesse novo mundo, você tem duas coisas, primeiro, tá faltando carro no mercado, então, a pandemia, ela fez, causou uma queda global, uma quebra, né, global na cadeia de suprimentos, então, você tá vendo, a demanda tá altíssima, em vários lugares tá faltando carro pra vender, então, o concessionário, a falta, nos usados, a falta, valorizou o preço do carro usado, então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a margem bruta da venda de seminovos, não dá pra perpetuar, então, volta, assim, considera um ou dois trimestres a mais nesse patamar mais alto, mas volta pro histórico, mas o que acontece é, as pessoas estão alugando mais carro, então, tem muita gente que tá alugando, então, antes alugava mensal, agora descobriu que se fizer o aluguel, que eles chamam, na movida, de zero quilômetro, de dois anos, sai mais barato, então, eu tava conversando com um amigo, alugou um carro piloto automático, um Onix, né, e ele virou pra mim e falou assim, Helô, no RAC eu pagava R$ 1.300, o RAC é o mensal, né, foi pra R$ 2.500, mas se eu fizer o aluguel por dois anos, esse valor cai pra R$ 1.600 de novo, um carro todo completinho, zero quilômetro, que eles fazem revisão, fazem manutenção, fazem tudo pra mim, então, eu acho que as alugadoras, elas vão migrar mais pra esse modelo de aluguel por dois anos, e eu acho que, assim, elas vão continuar se inventando, então, todas elas, elas vêm crescendo com pandemia, sem pandemia, com PIB caindo, com PIB subindo, e eu vislumbro ainda pra esse setor algum tempo de crescimento nessa linha.